Vídeo de organização, limpeza, gente, vídeo que eu sei que muita gente gosta de ver, esse vídeo chegou. Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e no vídeo de hoje eu vim só fazer a introdução porque na realidade, meus amores, eu dei uma geral aqui no meu guarda-roupa, na minha parte de creme, de cabelo, perfume, enfim, várias coisas. Tirei muita coisa, gente, tinha muita coisa que não dava mais pra usar, enfim, também tirei muita coisa pra dar. Ficou perfeita a organização, espero muito que vocês gostem, peço seu like, se inscreve aqui porque a gente tá com vídeo todo dia, então ainda vamos ter mais vídeos de organização aqui, de limpeza, enfim. Então se inscreve pra continuar comigo nesse VEDA e bora pro vídeo, espero muito que vocês gostem. Eu tô adiando, confesso, pra poder arrumar isso daqui, mas eu vou arrumar hoje, gente, pelo amor de Deus. Tem muita, muita, muita bagunça jogada, tem tipo esmalte, perfume, tudo junto. Vocês têm uma ideia, já tá tão bagunçado que chegou um nível que, tipo assim, teve um dia à noite que caiu alguma coisa, mano, caiu com tudo no chão e fez um barulho, gente, eu acordei muito assustada. Foi aí que eu percebi, minha filha, tu precisa dar um jeito nisso aqui. Então eu vou fazer hoje, já vou aproveitar pra falar pra vocês o esmalte que eu tô usando, é essa cor aqui, ó, merengue suíço da Impala. E bora lá, gente. Mano, tem muita, muita, muita coisa aqui. Aí eu vou dar uma olhada nos vencimentos e tal, tem várias coisas de creme de cabelo aqui, mas tem muitos restinhos, sabe? Provavelmente eu vou juntar todos os restinhos, eu vou fazer um creme só e pronto, pra evitar esses acúmulos de pote. E aqui tem muitos esmaltes espalhados, entendeu? E eu quero colocar os esmaltes no lugar dos esmaltes, que é numa caixa. Conforme eu fui comprando, eu fui colocando aqui. Inclusive, já aconteceu uma vez de cair um esmalte e quebrar no chão. E sujou todinho o meu chão, foi bem legal. Então, bora lá. Ó. Aqui também tem bastante coisa, tipo, de recebidos e tals, mas faz muito tempo que eu não mexo. Então, provavelmente, boa parte eu vou tirar pra dar. Bom, gente, como vocês estão vendo, eu tirei tudo, coloquei tudo aqui em cima. Então, eu vou limpar lá, né, a parte do guarda-roupa com pano e veja. E aí, conforme eu for devolvendo as coisas pra lá, eu vou olhar a validade e tudo mais. Esse creme aqui, eu nem sabia que eu tinha, gente. Eu amo finalizar meu cabelo com esse creme, eu nem sabia que eu tinha de verdade. Então, eu já vou deixar a face aqui pra eu usar. E aí, eu já vou separando o que é lixo, o que tiver vencido e tudo mais. Tem muitos restinhos de creme, ó. Aqui tem um restinho, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui outro. Então, tipo assim, são muitos... Os potes ocupam muito espaço, tá entendendo? Então, eu vou juntar todos os restinhos também, vou deixar num único pote. Bora lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. E tirei vários esmaltes vencidos também. Ó. Muitos esmaltes vencidos, aí eu tirei. Aí aqui também são vários produtos que venceram, infelizmente. Aqui também várias caixinhas. Coisas que, enfim, não vou mais usar. E aí é isso, gente, consegui tirar três sacos de lixo Agora vou mostrar pra vocês como ficou Então essa daqui é a parte de cima Assim ficou a parte do meio, eu coloquei perfumes aqui do lado Aqui eu coloquei alguns cremes de cabelo, aqui tem até spray borrifador Que só tem água, porque às vezes no meu The After eu espirro um pouco de água e venho com creme Então eu já deixei um perto do outro E aqui são produtos aleatórios, sabe? Tem cola, spray, verniz, tem linha de costura Tem um shampoo Johnson ali atrás que é pra eu ir colocando no frasco que tá no banheiro Absorvente, protetor diário Aqui tá o shampoo Johnson, aqui tá o absorvente, ali embaixo o protetor diário Aí tem Vite Tem uma boa mistureba aqui de coisas Tem até um coraçãozinho ali da Melissa, que é um chaveiro Que eu acho que eu vou pôr na minha chave E aqui é onde eu guardo os meus cartões de visita Então quando eu vou pra eventos Eu levo, então eu gosto de deixar aqui perto Aliás, eu vou deixar ele aqui perto Porque eu já fui pra vários eventos e não sabia onde tava E tava aqui no meio dessa zona E aí aqui embaixo, gente Eu coloquei, acabei colocando a minha caixa de esmalte aqui Que ficava no meu criado mudo porque coube Dentro desse pote aqui eu coloquei todos os restinhos de cremes Que eu tinha Então eu deixei aqui porque eu quero terminar logo com ele Aí aqui são várias coisinhas aleatórias Tem uma caixa de luva E ali atrás é um press kit que eu recebi da Barbie Que tem um monte de coisinha assim Tipo pente da Barbie, alicate de unha da Barbie, lixa da Barbie, um monte de coisa E eu não sei, eu acho que eu vou pôr em algum sorteio e tudo mais Então eu deixei ali Aí aqui nessas coisas aleatórias tem pazinha pra mexer hidratação Unha puxice, esses potinhos tão vazios ali, ó Porque às vezes é bom ter esses potinhos pra fazer alguma coisa E tem esse negócio aqui que é pra fazer penteado Nunca precisei, mas sei lá, vai que um dia eu preciso Como eu ganhei, eu deixei guardado E ainda ficou um espacinho ali Eu dei um monte de zona aqui pra arrumar Então se eu precisar usar aquele espaço ali Eu vou acabar usando sim Mas eu achei ótimo porque até ficou mais claro, né Mais clean Sobrou espaço em todas as partes Eu amei Aí eu ainda tirei essa sacola aqui, ó, gente De coisas pra dar Deixa eu ver se consigo mostrar melhor pra vocês Aí tem hidratação Tem pote de creme aqui também Tem outros cremes aqui Tem assim também, ó Minhas duas amigas vieram aqui em casa recentemente Levaram tipo sacola de mercado assim, sabe? Cheia de produtos, uma cada uma Então já consegui doar bastante coisas E essas daqui também vão ficar pra doação Antes que vocês de repente comentem aqui embaixo Eu já doei todas as coisas que eu separei pra doação E vira e mexe eu tô sempre dando algumas coisas Pras minhas tias, pras minhas primas Eu tenho muita tia, muita prima E eu faço sorteio de maquiagem também no meu Instagram Então eu dou um jeito assim de passar pra frente Aquelas coisas que eu não tô mais usando, certo? Aí eu também dou sempre pras minhas amigas Como eu comentei aí no vídeo Aí no finalzinho do vídeo eu mostrei pra vocês Como tava o fundo aqui do cantinho Tava uma zona, gente Eu fiz uma super mudança aqui no cantinho Coloquei uma prateleira nova Fiz um negócio muito legal E esse vídeo vai entrar aqui pra vocês também Que é um outro vídeo de organizando outras coisas Aqui do cantinho, limpando, enfim Então se inscreve pra não perder esse outro vídeo Que vai entrar em algum momento aí Desse Ju todo dia desse Vida, tá bom? Então é isso, meus amores Aqui na tela tem outras opções de vídeos Pra vocês continuarem aqui no canal Clique em algum deles que eu tenho certeza que você vai gostar Um beijo no Cora E até o próximo vídeo